Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que empresa que transferiu dívida a terceiros não tem legitimidade para discutir nulidade do contrato original. O colegiado manteve acordo do Tribunal de Justiça do Paraná que considerou ilegítima para propor ação revisional de contrato bancário. Uma empresa que transferiu a dívida a terceiros entregando toda a responsabilidade pela obrigação. No recurso ao STJ a empresa sustentou que o devedor primitivo não perde o direito de reclamar contra o banco os danos que sofreu na vigência do contrato, pois ela teria transferido o domínio e a posse de imóveis como condição para que o terceiro assumisse a obrigação de pagar a instituição financeira. De acordo com a empresa, o novo devedor assumiria o negócio apenas com o recebimento dos bens. Por isso, só poderia discutir eventuais vícios contratuais a partir da celebração do pacto que resultou na assunção da dívida. Para o ministro Marco Aurélio Belize, relator do Recurso Especial, se a responsabilidade pelo pagamento da dívida foi integralmente transferida a terceiros, ainda que, no caso, a devedora primitiva tenha entregado imóveis de sua propriedade por valores supostamente menores do que a cotação de mercado, não é possível ajuizar a ação para buscar a revisão do contrato, tendo em vista que a devedora primitiva não compõe mais o polo passivo da relação obrigacional. Desta forma, por unanimidade, a terceira turma entendeu que a transferência do débito foi feita nos moldes previstos pelo artigo 299 do Código Civil e todos os direitos e deveres relacionados passaram para o novo devedor, sem reservas ou constituição de obrigação solidária.